O primeiro dia de Rory Foi um dia muito agitado no circuito Senna Tonhão e Márcia estavam preparando o circuito para a grande corrida do dia seguinte Carros vistoriados? Sim, carros vistoriados! Não se preocupe, Márcia, tudo está pronto para a corrida de amanhã! Ótimo! Então eu vou pra casa. Preciso de uma boa noite de descanso Até amanhã! Boa noite, Márcia! Minha nossa! Que dia cheio! Bom, é melhor fechar tudo por hoje Eu não consigo! O quê? O que está acontecendo? Calminha, minha! Calma, Rory, está tudo bem O que houve? O que aconteceu? Eu sofri um acidente, Tonhão, bem no meio da grande corrida Não foi nada Você só teve um pesadelo, amiguinho Eu não posso correr amanhã Eu tenho medo que aconteça algo ruim, igual no meu pesadelo Não vai acontecer nada Olha só, que tal eu te contar uma historinha? Pra ajudar você a dormir? Sim, por favor! Então tá bom Por onde eu começo? Ah, já sei! Presta muita atenção Era uma vez Um valente carrinho de corrida vermelho Que iria correr no Circuito Senna E o seu nome Era Rory Me parece um ótimo carrinho, Sr. Carboneto Sim Mas ele não é da mesma categoria que o meu Maxi Vai, Maxi! Vai, garoto! Esse é o meu bambino Esse Rory ainda é jovem demais Mas pode ter um grande potencial Bem-vindo ao Circuito Senna Eu sou o Sr. Carboneto O dono de tudo o que você vê por aqui Ah! Olá, Sr. Carboneto Vou estar assistindo você correr Para ver o seu desempenho Sério? Vamos, Marcia! Não se preocupe, Rory Você vai mandar bem Se precisarem de alguma coisa É só dar um toque Até mais Espera um pouquinho aqui, Rory Enquanto eu preparo a sua nova casa Tá legal? Uau! Acho que eu nunca vou correr desse jeito Claro que vai, Mon Cher Ah, eu não tenho tanta certeza E quem é você? Sou Sissy E você também corre? Ui! Agora está na hora do meu treino Daqui a pouco eu volto Para ver como você está Aé, voar! Bye, bye! Ah! Como eu gostaria de ser Um verdadeiro carro de corrida O que é que foi, Rory? Por que você está assim? Sabe o que é, Toinhão? Eu não sou tão potente Para ser um verdadeiro carro de corrida Escuta, Rory Todo mundo fica nervoso No primeiro dia Mas não se preocupe Logo te deixo calibrado Para correr Ânimo! Bem-vindo a sua nova casa, Rory Aqui é onde a minha estrela Número um vai dormir E quem é essa estrela? Você, é claro Ah, muito obrigado, Toinhão De nada, Rory Então vamos dar uma olhada Nesse motor Ai, eu tenho cosquinha Ah, mas que, Toinhão? Preciso regular o meu óleo Quando você vai parar de brincar Com questo carrinho de brinquedo? Aí, olha, Max Não é assim que se dá as boas-vindas Ok, desculpa Não liga pra ele, tá? Ele não vai te fazer mal Prontinho Acho que agora deu certo Preparado pra rugir o motor? Haha, o som do motor tá um monstro Rory está ficando afinadíssimo Ha, mas aí eu não vi nada de mais Pajú! Rory! Oi, Cici! Está gostando de morrar aqui? Ah, eu acho que não me encaixo aqui Eu não sou um carro de corrida potente Para mim, você parece um Vamos Vou te mostrar o autódromo Ok Esse é o Sr. Ferrugem Aqui é onde o Toinhão morra Olá, pessoal Acordei Você deve ser o Rory, o novato Eu só estava descansando meus olhos Vamos Aqui é a linha de largada De onde a corrida se inicia Naquela torre É onde fica o narrador da corrida E agora te mostrarei o resto da pista Pisa Me alcance Se puder Vamos morrer Alcanço Se eu quiser Vencer Eu vou Isso é Vamos Juntos Eu vou vencer Se alcance Se puder Alcanço Se eu quiser Eu estou na sua frente Vencer Eu vou Vamos Juntos Que me alcançar Você pode ganhar Mas não vai ser tão fácil assim Eu sei que sou novato Mas eu como rápido De ganhar é fácil pra mim Me alcance Se puder Alcanço Se eu quiser Vai, Sissi Vencer Eu vou Vamos Juntos Chegar Juntos Tudo bem Esse é o último treino pra testar os motores Então vão com muita calma Um Dois Três Quatro Cinco Já É isso aí Muito bem Vamos lá Vai lá, Rory Mostra o seu potencial Isso Vai, garoto Vai Me enche de orgulho Acelera É Bravo É assim que se faz Bravíssimo, Rory Bravo Uou Isso Que corrida, pessoal Mandou bem, meu garoto Conseguiu, Rory Hoje na corrida você foi o mais velho Sim, garoto Você arrebentou Mandou ver Muito bem Muito bem Existe-me, Rory Você até que não foi mal, né? Mas eu não usei toda a minha potência Uau Depois disso, eu acho sim que posso ser um bom carro de corrida Olha só Finalmente dormiu Acho que a história ajudou Até amanhã, Rory Bons sonhos Boa noite Bom dia, pessoal Estão prontos para a grande corrida? Oh, oh Mamma mia Maí, eu preciso regular o meu olho Estou com um nível muito baixo Venci eu não conseguir bater o meu tempo Ai, meus pneus estão secos Assim não poderei derrapar nas curvas Tenho quase certeza que eu vou bater na corrida É, eu tenho certeza que eu vou bater Não se preocupem, amigos É normal ficar nervoso Eu vou contar pra vocês uma história Sobre um carrinho de corrida vermelho valente E assim, Rory contou a história que lhe ajudou no primeiro dia no Circuito Senna E logo, os outros carros esqueceram suas preocupações E se animaram para a grande corrida Era um dia glorioso no autódromo Circuito Senna Rory e Maxi iram testar o novo combustível de beterraba do Sr. Verdurini E Tonhão estava tão animado que cantava Meu coração é cromado, minha casa tem rodas Eu danço meu blues com minhas botas azuis Eu sou mecânico E eu mecânico Eu sou mecânico E eu mecânico Não encontro as ferramentas, nunca sei onde estão Se achar, eu te conserto porque eu sou Tonhão Eu sou mecânico Come on, baby! Eu tenho óleo nas mãos e muita graxa no braço Mas quando pego o microfone, é claro que eu arraso Mas eu sou mecânico E eu mecânico Eu sou mecânico E eu mecânico Não encontro as ferramentas, nunca sei onde estão Mas se achar, eu te conserto porque eu sou Tonhão Sou mecânico Ah, obrigado, obrigado, muito obrigado E assim, eu me despeço de vocês Bom dia, Tonhão Tchau! Tá tudo bem com você, Márcia? Tô um pouco gripada Então, o senhor Carboneto ligou e disse que gostaria que o Bax e o Rory testassem o novo... Combustível orgânico de beterraba Como é que é? Combustível de beterraba Nossa, Márcia, você não me parece bem Eu acho melhor você tirar o dia de folga Eu não posso Tenho ligações importantes pra fazer Tenho teste de combustível E organizar as bandeiras Mas Márcia, eu posso fazer tudo isso pra você? E eu posso ajudar Tá bom Então, eu vou explicar como funcionam as bandeiras A verde é pra ligar os motores Tá A vermelha é pra parar os carros no bebergência Tá, tá bom A preta e branca é uma advertência pra que se comportem Tudo bem, entendi E a bandeira barela é a tensão É usada pra avisar os carros de perigo da pista E tá tudo bem? Claro Não se preocupe Tudo vai ficar bem E você Precisa dormir Vai descansar Ah, tadinha da Márcia Ela tá péssima, não é? Bom, acho que hoje vai ser divertido Liguem seus motores, galera! Tonhão, a bandeira vermelha é pra parar Ah, sim É, é verdade Você vai ter que me ajudar a lembrar de tudo, Rory Porque eu não sou o responsável pelas bandeiras Já, já o senhor Verdurini está chegando Vamos, Zinho Aê, Tonhão, tá tudo aí, ó Tá tudo cheio com o novo combustível orgânico de beterraba que eu prometi Obrigado, senhor Verdurini Vamos lá, Paçoca Precisamos voltar pra roça pra poder produzir mais Muito bem Você primeiro, Rory Ai, caramba O que eu fiz? Deixa eu limpar isso aqui Ah, não Eu manchei todas as bandeiras E agora? O que eu faço? Ah, eu já sei Coloca na máquina de lavar Boa ideia, Rory Mas onde tem uma? Eu tô brincando Beleza, já coloquei na lavadora E agora? Ah, é verdade Encher o tanque do Max Ah, se não dá Como é que eu posso descansar com todo esse barulho na minha cabeça, ora? Viu tudo correndo bem Até que o trabalho da Márcia não é difícil Opa, tem alguém me ligando Alô? Sim, senhor Carboneto, sou eu Não, senhor Sim, senhor Sim Nossa, caramba Como ele fala Não, claro que eu não esqueci do teste de combustível É pra já, senhor Tudo bem Tá bom É Tá bom, tchau Vamos, ele quer que eu teste o novo combustível Mas Tonhão A gente precisa das bandeiras pra iniciar a prova Ah, bem lembrado, Rory Obrigado De nada, Tonhão Eu vou me certificar que tudo esteja pronto Uhul Ah, essa não A lavadora ainda não terminou de lavar Eu acho que eu vou ter que improvisar pra corrida O que temos aqui? Ah, sim Isso sim Eu posso usar isso Vai dar certo Tá tudo pronto, Tonhão Você trouxe as bandeiras? É, não exatamente Ah, bom Talvez seja melhor eu ficar no pit stop Caso você precise de ajuda Olha só, Max Você vai ter que testar o combustível Contra os outros corredores, tá? Mas que belo Ah, qual era a mesma cor pra iniciar a largada? É a verde Obrigado, Rory Prontos? Um Dois Três Quatro Cinco Tchau Maxi Maxi, você não pode fazer isso Zeguincho, vem cá Vamos pra pista Rápido, corre Essa aqui que é a cor pra advertir os engraçadinhos? Não É a preta e branca, Tonhão Preto e branco, claro Aí, pessoal Preto e branco Olha lá Fica-se umas linhas do Tonhão Talvez seja pra tirar o mau cheiro Não tá funcionando Preto e branco, gente Que droga Ai, caramba O dragãozinho tá bloqueando a pista Isso pode causar um acidente Temos que avisar os outros A Márcia disse pra usar a bandeira amarela em caso de perigo na pista Mas, Rory, eu só tenho isso aqui Não vai passar despercebido Atenção, parem, parem Olhem a cueca amarela Ah, não A cor do rio está aparecendo a cueca Devagar Olhem a cueca amarela Significa perigo Ufa Ai, eu nem vi a cueca Eu pensei que vocês só estavam zoando Foi a cueca que salvou a gente Tá, tudo bem Tá legal Pelo menos vocês ficaram bem Saiam da pista pra eu resgatar o dragãozinho Ah, que dia puxado Hora de relaxar e tomar um bom chazinho da tarde Oi, Márcia Já está se sentindo melhor? Bem melhor, obrigada Como foi o teste do novo combustível? Foi interessante Que bom Ah, e por acaso viu as minhas bandeiras? Ah, então, é O Tonhão teve um pequeno incidente Então, estão na máquina de lavar E como foi que vocês conseguiram sinalizar a corrida? Bom, na verdade A gente Improvisou Ah, bom, não Não, cuidado Cuidado dos carros Eles, cuidado Ah, ah Ah, Márcia Eu já soube o que aconteceu com as bandeiras Ah, já soube Mas, se não fosse por você e o Rory Talvez tivesse acontecido um acidente muito grave Então, muito bem, Tonhão Acho que está na hora de você... Trocar a sua cueca Que vergonha Pelas bandeiras Ah, sim E assim, Tonhão aprendeu que o trabalho de Márcia não é tão fácil Como parece Talvez ele precise praticar mais com as... Era mais um lindo dia no autódromo do Circuito Sena E Márcia estava limpando a pista Depois de toda a bagunça da festa de ontem Ai, casca de coco Algodão doce Ah, que fodeira E a gente não precisa mais desse gás de balões Onde é que eu vou pôr isso? A primavera me deixa feliz E a canadinha nos traz flores Muito bom dia, Márcia Bom dia também, Sr. Carboneto Ah, muito obrigado Você gostou do meu ursinho, hein? Eu ganhei ele ontem na barraca de jogo de argolas Vou chamá-lo de Luigi Ué, cadê todo mundo? Boa, aí vem o Rory Rory Toda essa fumaça do motor dele me deixa louco Tem muita fumaça saindo do motor dele Fala pro Tonhão dar um jeito nisso, ouviu? Sim, senhor, Sr. Carboneto Para com isso, Tonhão Tá fazendo com a esquinha Eu preciso desamassar sua lataria toda O latão se deu mal tentando copiar minhas derrapagens Derrapagem só dá um problema Pronto, desamassado Agora vou aproveitar pra ajustar os seus pneus Cadê minha chave inglesa? Onde foi parar? Cadê ela? Não se preocupe, Tonhão Eu tô ótimo, os meus pneus estão ajustados Vem, dragãozinho, vamos dar uma volta na pista Eu e você Lembrem-se, vocês dois, se quebrar Você restaura Tonhão, o Sr. Carboneto quer que você faça alvo Sobre a fumaça que sai do motor do rolo Tá saindo com a fumaça demais Talvez seja o momento de usar o meu gás especial No qual eu tava trabalhando Uma lã, Maxi Que rugido tem o seu motor Ah, claro, Sissi Agora usa o motor do carro mais veloz do circuito Senna Adoro esse som Às vezes eu fico cansado de ganhar tudo que é corrida Porque pra mim é fácil demais Ah, prontinho, agora sim Com meu super skate Eu vou ser o corredor mais rápido do circuito Fala tu, Zeguixo E aí? Você chegou bem na hora pra assistir o teste do meu super skate Você vai ficar de bobeira Tá preparado pra ver? Eu? O joizinho Larga e vai! Ai! Ô, Zeguixo, me solta! Ai! Aí! Você tem que olhar pros dois lados antes de atravessar a pista Tá, tá, tente olhar pros dois lados Ai! Valeu, Zeguixo! Ai, ai! Oi, Tonhão! Pode encher o meu tanque, por favor? E agradeço se fizer uma limpeza no meu motor Ajudaria se você cuidasse melhor do seu motor E também se parasse de passar sobre poças de lama Mas é divertido passar pelas poças de lama Sim, eu sei que gosta Enfim, acho que já sei como limpar o seu motor Vou encher o seu tanque Com isso no lugar de outro combustível O quê? Com rosquinha? Hã? Não, com esse gás especial Eu espero que com isso o motor pare de soltar fumaça Ah, sim, mas eu vou ficar mais rápido? Ah, você vai voar E também vai ser o mais saudável E igual a você, comendo todas essas rosquinhas? Eu adoro minhas rosquinhas Hum, talvez até demais, eu admito, né? Mas... Bom, tudo bem, vamos com isso Ih, depois você fala que eu é que preciso de reparo, Zé? Ele é o mecânico Eu sou mecânico Ele é o mecânico Onde é que eu vou guardar esse gás de bala, Luís? Ah, tá aqui com o outro O senhor Carboneto quer que a prova comece daqui a cinco minutos, Rory Então fique pronto Uau! Uma corrida! Anda logo com isso, Tonhão! Segure seus cavalos, Rory Mais uma regulada aqui Aqui Pronto! Agora só basta encher seu tanque com gás especial E logo estará pronto pra... Correr e acelerar! Olá, Maxi Esse é Luigi E Luigi Eu te apresento Maxi Maxi, cadê o Rory? Ah, o Tonhão só tá terminando de encher o tanque dele com gás especial Não interessa qual seja o gás O Rory nunca me vencerá E aí, já conseguiu encher, Tonhão? Sim, prontinho, Rory Agora vai lá e mostra pra eles quem você é Isso, vamos lá! Boa sorte, Rory! Ah, e lá vai o meu garoto Bom, melhor eu ir assistir a corrida Aí... Ah, não Ah, não Não, 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 não Eu enchi o tanque do Rory com gás de balão Ai, não Parem a corrida Parem a corrida Agora guardem as minhas instruções Atenção pra bandeira de guarda E eu te vejo na linha de chegada, Rory Isso é claro Se você conseguir chegar até lá com esse seu novo gás Eu vou te mostrar Como se pôr na pista, Maxi Parem a corrida O que que tá acontecendo? Eu tô voando Socorro, eu tô voando Aí, Rory Agora você subiu no ranking mundial Encerra a corrida, Maxi Encerra a corrida Cadê o Rory? Ele está lá em cima Tonhão, o que você fez com o meu carro? Eu enchi o tanque dele com gás de balão Foi por engano Zeguincho Zeguincho, Zeguincho Segue aquele balão Eu quero dizer Segue aquele carro Ah, socorro Me ajudem Tudo parece tão pequeno daqui Nossa, o Rory está subindo cada vez mais alto A gente não pode perder ele Talvez o Hélio possa ajudar Márcia pra Hélio Responda Isso é uma emergência O Rory está voando deste momento Responda, Hélio Farei o meu possível, Márcia Hélio Aí vou eu Hoje eu vou ficar de boa aqui no topo da minha árvore Assim eu não corro o risco de ser atropelado pelo Rory Socorro Ai, eu não tô acreditando nisso Mas não é possível isso Socorro, socorro Não se preocupe, Rory Eu vou usar as minhas hélices pra te forrar pra baixo Olha, olha Tá funcionando Eu tô descendo Eu tô descendo Pode deixar, Hélio Agora é com a gente Obrigado De nada Vamos lá, Zeguincho Ufa! Eu voltei pra minha casa Obrigado Caramba, graças a Deus Que bom que você tá bem Quer dizer, você tá bem, né? Você é muito corajoso, Rory E por esse ato de bravura Eu vou lhe presentear com o Luigi Como um mascote da sorte Ah, muito obrigado, Sr. Carboneto Prontinho E esse foi o último tubo de gás Agora você não correrá mais o risco de voar de novo Ufa, mas que alívio, Tonhão Bem, eu acho que temos que encontrar uma maneira de consertar o problema da fumaça do motor do Rory Não acham? Certíssimo E você, Rory? Lembre-se de lavar a traseira dos retrovisores e manter o seu motor bem limpo Sim, senhor Muito bem Rory! Eu estou sem ar, esta fumaça está me deixando louco Eu tô vendo que eu não sou o único que emite fumaça Para de correr Vamos nessa E assim, Rory partiu deixando o Sr. Carboneto furioso E esperamos que agora Rory se mantenha sempre limpo